Boa noite, boa noite meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos com mais um videozinho aqui, tamo vindo do trabalho, perdão subindo aqui, mais um videozinho aqui, venindo dessa botanha, dá o que liga, tamo vindo aqui devagarzinho na caminhada, tamo aqui aproveitando pra passar pra dar uma boa noite pra todos, né? Dá uma boa noite pra todos, deixa aí um forte abraço pra toda a galera, obrigado pelos comentários, a gente só tem que agradecer primeiramente a Deus, ter os amigos como vocês aí acompanhando nós, pra agradecer a vocês também, e é isso meus amigos, tamo junto, um ajudando o outro, aí toda a galera que comenta aí, pode ver aí que eu comento, tô comentando nos vídeos de vocês também, e agora eu tô numa correria mais acelerada, mas por sempre respondendo vocês aí, e agradeço a todos aí por a compreensão, tá? dando aquele likezão aí pra nós, né? contar com seu canal, os comentários, né? aí é assim, é que vai respondendo aí a todos aí, apesar do mesmo trigo passando aí em cima, né? E uma boa noite pra todos aí, um forte abraço, e que Deus abençoe aí, né? Nossa noite, que seja uma noite de paz, de soma, maravilhosa, beleza? Beleza?